Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. E aqui eu vou mostrar para vocês, nessa primeira série desse vídeo, as cidades nos cartões horizontais. Aqui nós temos cartões que representam cidades e capitais brasileiras. Nós temos a cidade de São Paulo. Nós temos Ayangabaú, em São Paulo. Nós temos o MASP, em São Paulo. E nós temos o Hospital da Cidade de Ipatinga, Hospital Márcio Cunha. Olha aí, galera mineira, está aí apresentado para vocês o cartão da coleção do Ender Silva, com o Hospital Márcio Cunha. E tem outros cartões aqui que representam capitais que eu não conheço ainda. Se inscreva no meu canal, galera, para que eu possa ganhar um dinheiro aqui no YouTube, para que eu possa conhecer as capitais do nosso Brasil. E aqui é o comando da Polícia Militar da Cidade de São Paulo. Aqui é a árvore do Parque do Ibirapuera. E aqui é a desgraça do nosso Brasil, o símbolo do Palácio do Planalto. É aqui que moram os terroristas do Brasil. É aqui que reúne os terroristas para assassinar crianças. É! Você está besta? Não! Milhares de crianças que morrem no hospital por ano sem medicamento é graças a este símbolo aqui. Milhares de idosos que morrem no nosso país com uma aposentadoria miserável. É graças àquele símbolo de Brasília. Tudo sai dali, pessoal. A desgraça do nosso país, a corrupção, ela sai daqui de dentro. Está chegando outubro! E se você votar em alguns desses caras, você também é um compactuante da criminalidade. E aqui, pessoal, está azul os outros cartões. Aí você pode estar olhando e dizendo, Wender, eu não tenho este cartão. Você pode tê-lo. É só deixar nos comentários que nós poderemos negociar. Wender, eu não tenho este aqui da Árvore de Natal do Ibirapuera. Você pode tê-lo. Wender, eu não tenho o do Masp. Eu acho este lugar lindo, mas eu não tenho. Você pode tê-lo. Você também poderá tê-lo. Ou... Eu não sei que lugar é este. Então, não tenho muito o que falar. Beleza! Mas você pode ter qualquer desses cartões aqui que você não tem para completar a sua coleção. Procure, procure o seu cartão. E nós poderemos negociar. Nós somos empreendedores. Então, pessoal, estão aí os cartões dessa coleção das cidades horizontais. Eu vou fazer o próximo vídeo agora dos cartões das cidades nos cartões vertical. Assista o próximo vídeo. Isso mesmo. Não perca. Oferecimento Xeré Bebé. Oferecimento Orozco Dó. Um abraço.